Apoiamos o artista, Deplique, está aqui, dá um foco aí, e ele canta fixe, sabe? E nós queremos divulgar o seu trabalho. Eu acho que conseguimos deixar todo mundo feliz, porque nós estávamos à espera, conseguimos ver. Apoiamos o artista, Asvai Kakeira, Matar Muale, Kineki, Tamané, anúnior, a carreira. em Curca de Aquila Sim, é o Tchumar Walfi Eu estou aqui com a Cana Duas pessoas! Tad Gentlemen, vocês também Eles ainda realmente Mas rei ao Los Angeles né já e os vamos, tudo na vida Isso ainda não faz isso As na manta Ou o que ela é É sua vida E a mídia A minha vida A CIDADE NO BRASIL 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 Não é isso aí! Então, quando você está comendo a minha morte, você está comendo a sua glória, como você está aqui. Muito obrigado. Na última hora. Bravo.